Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Pra eu me esquecer, vai precisar de um transplante Pra eu me esquecer, vai precisar de um transplante Pra eu me esquecer, vai precisar de um transplante